Todos jogam, por favor, cenas improváveis começando com uma cena aqui que eu peguei. Piores coisas para se dizer no meio do casamento... Piores coisas para se dizer no meio de um casamento. Ainda tá no meio mesmo, hein? Ah, eu quero já falar! Eu trepei com a noiva! Esse aqui eu até queria abrir com uma plateia que já foi um parecido. Discursos eleitorais que nunca ouviremos. Parece com aquele outro. Eu vou descartar. É... Gente, gente, eu passei um pouco mal na terça. Queria abrir... Queria abrir a plateia também e falar, sei lá, se quiser me ligar, meu telefone e não vou falar. Queria falar para o público que o Rafinha tem uma barba que espeta, assim. É verdade, é verdade, é verdade. Queria abrir para as meninas que eu botar na saída ali. É, mas é... Queria dizer que não é só barba... Como avisar aos passageiros que o avião está sem combustível? Muito bom. Senhores passageiros, acabo de ver gasolina 2,30. É muito barato. Senhoras e senhores passageiros, não há motivo para pânico, mas tem alguém da Shell a bordo? Senhoras e senhores passageiros, as turbinas pararam de girar, mas fiquem calmos, não foi pânico. Piores momentos para estourar a bolsa. Tudo bem, mas... balances... É muito ruim! É muito ruim! Fiquei, mas... O que você tinha pra me contar? Eu botei tudo na preto braço, hein? Rafinha, eu faço com você, eu faço com você, vai lá! O que você ia me contar? Eu botei toda a minha grana na Vale! Ah! Estourou a bolsa! Tá muito bom! Então, meu bem, tá? Estamos quase chegando, meu bem. Ah, meu bem, eu acho que é a estrela doce! Senhores passageiros, infelizmente o combustível acaba. Uh! Ah! O que você gostaria de dizer quando alguém o encara no metrô? Acontece isso. Fico olhando pra você. O que você quer dizer pra essa pessoa? Perdeu o cu na minha cara? Para de olhar pra mim, maquinista. Olha pra frente! Qual seria o décimo primeiro mandamento? Não se apresentarás com os barbichos. Achei engraçado. Não quebrarás a primeira tábua. Só a primeira, então... Não cometerás adultério, mas se for muito gostoso... Descubrirás a porra do papel. Nenhuma das anteriores. Aplausos. 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 Aplausos.